Fala aí galera do canal HuliPlayGames, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Mano, acabou de atualizar o Overwatch, vocês não estão ligados, mano, na moral. Eu liguei aqui e apareceu uma atualização e falei, é bobeira, mas os caras atualizaram para as Olimpíadas, velho. Tem que tampar aqui, atualizaram para as Olimpíadas, maluco. Porra, mano, que foda isso. E a gente já vai começar o vídeo abrindo uma caixa que eu ganhei aqui de Olimpíada. Então eu vou abrir uma caixa, você já deixa o like aí para dar sorte. Abriu, opa, vem um... Mano, está muito bonito esse cenário, velho. Blizzard, socorro. Um emote. Ah, isso aqui é para... Eu não jogo muito bem de Phara não, mas já vou equipar esse emote. Se eu não me engano é o primeiro emote que eu tenho. Pose de vitória da Ana. Também não jogo muito de Ana, mas vamos equipar. Spray. Spray maneiro. E ícone de jogador, mais ou menos. Mas é uma caixa que eu não ganhei por level, eu ganhei por causa do evento. Então está tranquilaço, mano. Vamos jogar uma partida. Velho, eu vou jogar esse Lúcio Ball aqui. Essa contenda. Tem que jogar bola. Vamos ver. Olha o somzinho, olha. Achei que ia começar a música da Copa. Vai começar uma partida. Eu não joguei ainda, galera. Então eu não sei como é que tem que fazer. Estádio de Haas. Parece que é um novo mapa. Na verdade é um campo, né? Começou a partida. Bom, deve ser as mecânicas do... Mentira! Ah, moleque! Mentira, velho! Olha a jogada. Olho no lance. Está lá. Está lá. Primeira partida, primeiro gol em dois segundos de jogo, mano. Só respect. Já deixa aquele laicoso. Eu não vou ficar no gol, não, porque goleiros... Ai, meu Deus. Eu devia ter ficado no gol. Foi mal, time. Desculpa. Como é que pede desculpa? É, os dois foram porque eles acharam que eu ia ficar no gol. Deslike, deslike, deslike. Não, não dá deslike no vídeo, não. Por favor. Deslike na jogada. Agora eu estou no gol de novo. Já cruzei lá para a galera. Estou na área. Derrubar é pênalti. Ah, dentro da área eu dou pulão, velho. Nice. Nice. Acho que é só aqui dentro. Ô, velho. Não, deixa para o goleiro. Ai, dentro da área eu consigo dar pulo alto mesmo. Só deixa, só deixa. Que não, tchê, tchê. Ó o gol. Ó o gol. Goleiro. Gol de goleiro. Gol de goleiro. Mandei bem. Mano, está muito legal isso aqui. Blizzard, parabéns mais uma vez, velho. Esse jogo aqui eu estou vendo que eu vou jogar por muito tempo, cara. Porque está simplesmente muito foda. Olha a quantidade de coisa que tem. Boa, goleirão. Cadê a bola? Nossa, pegou na cara do caboclo. O outro ali está aprendendo a usar as habilidades do Lúcio. Vai para lá. Ué, parece que o goleiro deles está AFK. Gol. Segura o tchan. Amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan. Lúcio, manda um emote para a galera. 2x1? 3x1 agora, né? 3x1. Top. Top, 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 top. Ownando. 3x2. Aumento o volume. Ah, o cara bateu antes. Ah, eu esculachei. O cara veio junto. Quando a gente esculacha, a bola vem para o centro de onde a gente esculachou. Se tiver no alcance. Defende aí. Ah, o cara mandou para frente. Pode deixar. Qualquer coisa é nóis. Cadê a bola? Meu Deus. É igual no Rocket League. Você tem o turbo, aqui você tem o aumento volume. Vai que é nossa, vai que é nossa. Ih, está sem goleiro. Tira a bola. Os caras já vieram louco. Aí, aí. Tirei, show. Aumentei o volume. Opa. Estou zagueiro. Cadê a bola? Eu vou ficar pentelhando essa bola aqui, fera. Eu acho que quanto mais você bate na bola, mais você acumula o especial. Já já eu vou poder esculachar de novo. Estou no gol, estou no gol. Agora vem. Sai que é minha. Ah, mano. Foi muito pulado. Cruzei, cruzei. Cruzei. Boa, time. 4x1, velho. Que da hora isso aqui, mano. É nóis. Olha o cara de skin já lendária. Ostentando. Puta, a jogada da partida não foi minha. Eu fiz 3 gols. 2 gols, não sei. Acho que o cara deve ter dado uma esculachada, monitora. E foi do cara do outro time ainda, velho. Que mentiroso. Mas tá bom. Representou o time dele. Votem. Mais um. Mas não tem mais que uma pessoa. Então é isso aí, velho. Isso aí é futebol. Com o tema das Olimpíadas, né. Que a Blizzard trouxe para o Overwatch. Mano, tá muito foda. Na moral. Sem contar que tem 3 skins novas que a gente vai poder conseguir nesse período que está o evento valendo, né. Então é isso aí. Eu vou continuar jogando esse Overwatch. Maneiraço. E se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Valeu mesmo. Tamo junto. Fecha com nós aí no like. E é isso aí. Valeu, galera. Todo mundo que assistiu. Aquele abraço. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.